Contratada para prestar serviços de limpeza nos 24 campos e na reitoria da UERGS, a empresa Ancara Serviços Terceirizáveis, EIRELME, com sede em Porto Alegre, não paga o salário dos colaboradores há pelo menos dois meses. A terceirizada, que atua também no campus de Cachoeira do Sul, não pagou os salários de dezembro, nem a segunda parcela do 13º, Vale Transporte e Vale Alimentação do referido mês. Os vencimentos de janeiro de 2019, Vale Transporte e Vale Alimentação, que deveriam ser depositados até o quinto dia útil deste mês, também não caíram na conta das servidoras. O chefe da unidade da UERGS de Cachoeira do Sul, José Ademir dos Santos, confirma o atraso. Estamos com um salário atrasado dos funcionários terceirizados da UERGS, que prestam serviço à UERGS, mas é de uma empresa. Não vamos citar o nome da empresa aqui, mas eles estão com salários, os vencimentos de dezembro, a segunda parcela do 13º, e mais Vale Transportes e Alimentação do mês de dezembro e mês de janeiro. José Ademir garante que a terceirizada já foi notificada pela universidade, para que a empresa explique o atraso e coloque em dia o salário das funcionárias que trabalham no campus em Cachoeira do Sul. Já notificamos a empresa através de via e-mail e através de correspondências, e a empresa já deu o ciente que recebeu essas notificações. Ficaram de sanar esse problema com os funcionários, e nós ficamos na espera aqui, lógico, solidários com os funcionários da empresa, ajudando ao máximo que podemos. São duas funcionárias aqui, mas essa empresa presta serviço para todas as unidades da UERGS. Vocês têm ciência se em alguma outra unidade também está havendo esse problema? Eu mantenho contato com os 24 chefes administrativos que tem. Então, todas as 24 unidades estão com salários atrasados dessas empresas, da empresa terceirizada, e ela presta nas 24 unidades e na reitoria também. E todas vêm com o mesmo problema. O chefe garante que os repasses por parte da universidade estão em dia com a empresa. A UERGS vem fazendo repasse, o repasse dessas verbas para a empresa. Aconteceu esse problema com a empresa mesmo, e tenho certeza que a UERGS vem mantendo e está metendo pressão na empresa para que sane o problema com as funcionárias. A reportagem tentou por várias vezes entrar em contato com a empresa para saber o motivo do atraso dos pagamentos, mas sem sucesso. A empresa Ancara Serviços Terceirizáveis, Eireli ME, registrada em nome de Michele Ávila Amorim Costa e Joelci Marbre Mena Cabral, tem sede em Porto Alegre e, segundo a administração da UERGS, presta serviço há quase três anos na instituição. O contrato da empresa vence no próximo mês de abril. Essa empresa presta serviço há três anos para a UERGS. Em algum momento houve algum caso parecido com esse de atrasar o salário de tanto tempo? Em outubro houve um problema com a empresa, mas foi apenas um mês de salário atrasado. Já agora acontece um mês de salário atrasado, mas a questão da segunda parcela do décimo e os vales de transportes e alimentação. A expectativa de vocês é que em breve seja resolvido esse problema? Já estamos fazendo esses ajustes, principalmente com as funcionárias aqui em Cachoeira do Sul. Eu optei por fazer um revezamento entre as funcionárias, que uma vem num dia e a outra funcionária vem no outro tempo mesmo, porque trabalha com a dignidade das funcionárias. Então, eu já conversei com elas, se elas se acharem por bem, que não devam vir trabalhar porque não estão recebendo, mas elas se mostraram solidárias à questão da UERGS, à parte da limpeza e continuam vindo.